Oi, Maren Castro! Coisa linda, tá com a pele bonita. Tudo bem, meu amor? Estamos bem, meu irmão. Fica tranquilo, negão. Olha, eu sinto tanta sua foto quando eu não vim aqui na sua casa. Imaginem eu. Você é demais com a foto aqui no meu Instagram. Isso, cunha. Olha que linda. Vamos ver se você se prepara que aí vem, viu? Vem cá, e essa porca não era pra ficar lá em Taquera com vocês? Quem é que aguenta ficar em Taquera? Tem porca que aguenta mesmo? Só nós mesmos. Hoje, a gente veio trazer o convite do casamento. Olha, eu não acredito. O Cleicinho vai casar. Cleicinho me pediu um casamento. Era só o que voltava, a multiplicação da espécie. É só por ter aberto o touretão. Pai, o senhor não sabe. Cleicinho me pediu um casamento. Que história é essa? É a porca, negão. O que vai casar? Porca é sua avó. Ah, pega aí. Tá todo mundo louco? A única pessoa que vai casar aqui é showinha, meu avó. Que vergonha é essa? Agora o Cleicinho vai casar com a porca? O mundo tá se acabando mesmo, né? Doida, doida. Vai, doida. É mais pacífico com o show da minha filha, vai ter que casar assim. Não sou eu, não, pai. Impulsão, dá o quê, pai? Olhe pra isso aqui. Aqui é barriga negativa e bumbum positivo. Seu Braguinhos tá fazendo o quê aqui? A portaria está vazia? Eu vim só dizer que o interfone tá com problema. É cá do dado. Fui, tchau. Vem um cara que eu vou contar isso aqui a vocês sentado aqui rapidinho. Chega aqui. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Rasga. É o quê, velho? É que a Luísa Melchior, ela tá oferecendo 10 mil reais pra casar o porco dela com o Chola. Cholino, que coincidência. Meus serviços de cerimonial acabaram de entrar em promoção da Black Frye. Olha só. Além de tudo, a piquineza é interesseira e burra, né, mamãe? Black Frye, aquelas planilhas que fazem comida sem óleo. Olha, velho, o importante é a Luísa Melchior. Melchior. Desculpa. O importante é ela gostar da Cholinha, fazer o casamento e nós ficar com dinheiro, entendeu? Nós quem? O dinheiro é de vocês ou é de Cholinha? Eu acho que o dinheiro tem que ser de todo mundo, né, gente? Afinal, família é pra essas coisas. Menos pra dinheiro, né, Babinho? Pera, pera, pera. Luísa Melchior respondeu direto. Você disse que tava vindo pra cá agora. Ela tá vindo pra cá pra nós? Pera, pera, ela tá vindo pra cá pra minha casa? Óbvio, né, querido? Você acha que ela vai lá Itaquera? Uma mulher daquela só vai Itaquera se for num cativeiro. É verdade. Só não vai dar pra ser aqui em casa, meus amores, porque eu tenho uma aula marcada com a Jennifer hoje. E se a gente dividir o dote? Jennifer, minha amiga, que tal a gente ter essa aula amanhã? Ai, amiga, eu já ia sugerir isso. Até porque hoje eu tenho um outro trabalho como cerimonialista. Tchauzinho, tá, amiga? A gente se vê. Seu Mara Alberto. Sim? Seu Mara Alberto. A salsicha make moly murchou. Severina, fala em português, por favor. A Luísa Melchiori chegou. Ai, meu Deus. Já? Eu nem passei batom. Vai, 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 vai. Severina, vai pro portal. Meninos, meninos, modus. Ai, gente, acorde aqui. Aff, esse trem é muito alto que vocês moram. Eu tive que subir de escada por causa de que Felisberto tem claustrofobia. Eu vou pegar um copo de água. Ah, agradecida. Pode ser com um bocadinho de gelo? Porque assim, o meu bichinho aqui, o Felisberto, ele só mata a sede com água bem geladinha.